Oi gente, aqui é a dupla Letícia e Vanessa e a gente tá aqui pra convidar vocês para assistir a nossa live no dia 5 de junho, às 17 horas. No canal Jorge Montiel, sem fronteiras, no YouTube. Esperamos vocês, hein? É isso aí, meus amigos. Na sexta-feira, dia 5 de junho, às 17 horas, estarei entrevistando Letícia e Vanessa, duas cantoras maravilhosas, estará conosco aqui nessa live e você é o meu convidado especial. Convide seus amigos, preparem a pipoca e vem conosco!